O que você quer saber, Thiago? Ele tem o meu caderninho demais. Tem nada de caderninho legal. Fecha. Aqui, ó. Fica fechadinho, bonitinho. A Arnaldo me ajudou a comprar o caderninho. Foi comprado no supermercado. Submercado de onde, Arnaldo? Submercado do quê? Foi comprado, aliás, numa belíssima livraria. Livros do Mandela espetaculares, na história da África. E o caderno é de couro, bonito. Não, eu queria que eu comprasse o mais barato. Mas isso aqui não tem mistério nenhum. Vem cá. Aqui vai ficar um pouco da história, da minha história da Copa. Vamos ver que o jogo é esse aqui, ó. Nigéria e Argentina. É lição de casa. Glória de cá, olha a casa. Argentina, décima quinta participação. Ela não foi às Copas de 50, 54 e 70. Campeã nos seguintes anos, etc, etc, etc. A Nigéria tem a quarta participação. O último jogo da Nigéria foi contra Inglaterra. O último jogo da Argentina foi contra a Alemanha, perdendo os pênaltis nas quartas de final de 2006. Batistuta tem 10 gols. Aí você vira. Aqui estão os times, olha. Os times com a escalação. Vamos ver o que vem depois. Depois tem Alemanha e Austrália. Chocolate da Alemanha em cima da Austrália. A Alemanha só não foi a duas Copas. Aqui você tem o último jogo. Você tem Dublin, olha aqui, ó. Um dos principais destinos turísticos. Província de Quasulu, Natal. Verão eterno. 320 dias de sol. Eles são de casa. Está tudo aqui, tudo escrito. Jogo por jogo. E assim a gente vai... E cada Copa do Mundo tem um caderno. Vamos embora lá. Aqui. E aqui, ó. Brasil e Coreia do Norte. Tudo que tinha no Brasil, que nunca tinham jogado. A história toda. Você apenas a lição de casa deixa. Está na Globo. Está na Copa. E aí, França e México. E vai seguindo Inglaterra e Argélia. Aqui já está preparado o jogo do Brasil com a Costa do Marfim. Então vamos lá. Jogo a jogo, jogo a jogo. E está separado essa página aqui, ó. Essa é a da final. Essa é a da final. Então aqui, o que eu quero aqui escrever é Brasil. E depois, o problema é deles. Deixa eu fechar meu caderninho, que vocês já estão sabendo demais.